Consegue fazer isso? E isso aqui. E isso aqui. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, e os dez num pequeno bote, iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote nos indiozinhos quase, quase virou, mas não virou, só balançou. Porque os indiozinhos eram muito valentes e foram remando até chegar. E o jacaré ficou chorando com a barriga reclamar. Ai, que fome!